Vamos falar também do futebol carioca, nosso Márcio Purê, nosso correspondente, trazendo informações, a retrospectiva do futebol carioca. Alô, alô, Márcio Purê, vem comigo, meu brother! Amigos do Placar Transamérica, uma boa tarde para todos vocês, para todos nós, onde estamos aí em muitas avaliações, muitas expectativas, muitas sinalizações, mudanças, transformações para os clubes cariocas. O que eles vão fazer, o que tem sido feito e, nessa reta final, o que temos de novidade? O Botafogo, por exemplo, não deve ficar com o Diego Souza e o Cícero, segundo o presidente que afirmou ontem que eles são muito pesados para o pagamento, ou seja, a folha de pagamento do Botafogo, em 2020, não vai comportar esses dois atletas e talvez mais uns dois, tanto que o João Paulo está sendo negociado lá para o Besiktas, da Turquia, como uma forma de aliviar a folha de pagamento aí, aprazada, não é para frente não, é o que está aprazado e seria uma maneira de, pelo menos aí, botar um mês e meio a dois meses das contas do clube, mais ou menos em dia, ou ia ficar mais ou menos próximo de uns 15 dias de atraso para todos os funcionários do Botafogo, do alvinegro carioca, que está realmente passando por uma condição muito complicada financeira. Enquanto que o Fluminense, hoje, está tentando negociar uma antecipação de pagamento do Profute com 30 milhões, o que causa estranheza em todos os setores da imprensa é o seguinte, como é que o Fluminense vai fazer o adiantamento de pagamento de 30 milhões se ele não conseguiu pagar nenhum arrendatário no caso do Maracanã, que é o Flamengo? O Fluminense está com uma dívida lá no Maracanã de 1 milhão e 800, não paga o Flamengo, que ele é o responsável, é o avalista do Fluminense lá dentro, e quer antecipar um pagamento de 30 milhões, realmente o Fluminense consegue criar umas falácias, umas mentiras de marketing para poder analisar situações de futuro brilhante e acaba não acontecendo absolutamente nada. E, por enquanto, não existe nenhuma forma de se colocar algo novo lá, nenhum jogador, também não tem nenhum para ser vendido, a não ser o menino, uma das peras, o menino João Pedro, que se apresenta em janeiro no Atford, da Inglaterra, e de irrelevante, diferente, nada que possa ser noticiado. O Flamengo ontem teve lá o lançamento da sua biografia, o Jorge Jesus, foi uma festa, se emocionou, fez a doação de 1 milhão de reais para um hospital do câncer infantil no Rio de Janeiro, que foi brilhante, isso é muito legal, prova que não é só futebol, existe muito mais por cima, por trás de todo esse processo do ser humano, que é muito bacana, do Jorge Jesus, que já vinha encantando e com essa atitude encantou muito mais. E o Flamengo volta a treinar hoje para poder começar a se preparar para a viagem de sexta-feira lá para a Doha e daí sim começar a treinar. Enquanto que o Vasco da Gama não deve, talvez ainda não decidiu a situação do Luxemburgo e não deve se pronunciar antes do final do ano, antes do ano novo. O que se sabe é que está sendo montada uma boa e a famosa barca de jogadores que devem sair de lá e também para chegar a ninguém. O Vasco também é outro time que está em uma condição financeira muito complicada e não tem muita coisa para fazer não. Então é isso aí. Volto com vocês nos estúdios do Placar Transamérica. Amanhã estou por aí. Alô, alô. Um grande abraço do Márcio Puré. Alô, alô. Aquele abraço para o Márcio Puré. Eu acho que a gente tem que destacar o grande ano do Flamengo, já que é uma retrospectiva, um ano mágico para a equipe carioca de Aclogdema. Olha, o que a gente vai falar, né? O time... E o ano não acabou ainda, porque tem agora o Mundial, né? O Flamengo pode deixar... É a cereja do bolo. A cereja do bolo. Pode ser campeão mundial. E quem vai duvidar dessa equipe em qualquer tipo de circunstância? É impossível. É um time rápido. Um time, quando a gente achou, assistindo o jogo contra o River, que não tinha mais perspectiva de vitória, dois a um, com dois gols em três minutos. É impressionante, né? Maior média de público, os dez maiores públicos do campeonato foram do Flamengo. É um time que investiu, investiu bem. Claro, há inúmeras formas da gente questionar a divisão dos recursos do campeonato brasileiro. E acho que os clubes devem fazer isso, fazer esse questionamento. Fizeram uma comparação entre o pay-per-view do Flamengo em relação ao pay-per-view dos outros times grandes. Dá uma diferencinha ali de 20%. O que não justifica o tamanho da diferença do repasse. Mas, independente dessas questões, eu nunca tinha visto um time ser campeão no mesmo final de semana da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E com a festa, do tamanho que a festa foi, e uma prova cabal de que o time é um dos únicos aí, dos cinco grandes, mas potencialmente nacionalizado. Festa em Manaus, talvez aqui no Sul um pouco menos, mas no Nordeste festa em tudo quanto é lugar. Cinema lotado, Maracanã não sei com quantas mil pessoas. Festa no Pacaribu em São Paulo. Isso tem que ser respeitado. E tem que procurar fazer com que as nossas equipes percebam um pouco isso. Nacionalizar as suas marcas. E realmente, para o Flamengo um ano maravilhoso. Mas também, como o Jean falou, destaca-se o elenco que o Flamengo tem, o dinheiro que foi investido e tudo mais. A minha grande preocupação só em relação ao Flamengo é justamente isso aí, que quando você tem um elenco milionário, como é o caso do Flamengo, até que ponto que você consegue sustentar também esse elenco? Claro que está entrando dinheiro, televisão, etc, premiação, toda aquela coisa. Mas agora, por exemplo, se começa um ano, o começo de ano é deficitário, então eu não sei até que ponto que também vale você investir tanto, pagar um milhão, um milhão e duzentos, oitocentos mil, para cada jogador que você tem no seu elenco, trazer técnico também caríssimo. Então isso é uma preocupação que eu tenho. Não estou aqui desmerecendo tudo o que o Flamengo fez. Pelo contrário, maravilhoso o ano. Agora só que é uma jogada de alto risco, né? Bom, é o ano do Flamengo.